Quando um não quer, dois não brigam. Até onde eu sei, a Ucrânia não queria ser invadida. A Ucrânia não queria ter boa parte de sua população assassinada, dizimada. Não queria ter algumas de suas cidades completamente destruídas e a sua economia jogada na latrina. Não queria também que parte do seu território fosse anexado pela Rússia. Enfim, não queria viver essa selvageria que a gente está vivendo há quase um ano. Quase um ano? Quase um ano. Qual é a responsabilidade? Esse é um tema interessante, porque é um daqueles em que opiniões de petistas e bolsonaristas acabam desaguando na mesma parte do mar. No caso de bolsonaristas, por um certo entendimento de que Putin representaria valores tradicionais, a masculinidade, essas bobagens todas. E no caso do lulismo, por um certo fetiche com a antiga União Soviética, aquele cheirinho de comunismo que ainda para no ar e que acaba mexendo com os instintos de algumas pessoas proeminentes. E Lula agrada a própria base com esse tipo de declaração. Não existe lado bonzinho e lado malvado na história. Existem lados certos e lados errados. Então, aqui ninguém está dizendo que a Rússia, a Ucrânia é uma santa e a Rússia é o capeta em pessoa. Não é isso. A Ucrânia também tem um histórico de tolerância com grupos neonazistas. Há suspeitas de corrupção do governo Zelensky. Então, não tem nada de paraíso na terra ali. Agora, há lados certos e há lados errados. E nesse caso em particular, o lado certo é a Ucrânia, o lado errado é a Rússia. Não há o que se discutir. Há um lado que está atacando e outro que está defendendo. Um lado que quer manter a sua soberania e outro que quer impor a sua autocracia. Há um lado certo e um lado errado. Qual foi o pecado da Ucrânia? Ah, permitia a disseminação de grupos neonazistas. Bom, grupos neonazistas temos nós aqui, né? A gente falava que no Brasil 300 células já foram descobertas, já foram detectadas. Acontece que não são neonazistas que governam a Ucrânia. Não trata-se de um governo de extrema direita, não. A Ucrânia aliou-se à OTAN. Esse é um dos principais argumentos, inclusive, né? Bom, a gente pode questionar a existência da OTAN num contexto em que não existe guerra fria. Agora, a OTAN existindo, a Ucrânia está exercendo a sua liberdade, o seu direito à autodeterminação a buscar uma aliança com o grupo. Ou a Ucrânia está destinada a ser para sempre uma subrússia, a ficar para sempre sob o guarda-chuva russo por causa de um histórico soviético que já não existe há 30 anos. Por que a Ucrânia não teria o direito de buscar a OTAN? Ah, mas e Cuba? E se fosse do lado dos Estados Unidos? Já foi. Cuba é uma nação comunista há 70 anos. Sim, e houve o bloqueio? Houve. Houve o bloqueio, houve sanções econômicas, mas nunca houve uma invasão terrestre? É bem diferente. Então, aqui, nesse contexto, não se trata de dizer que um lado é bom e outro lado é mal. Mas um lado está errado e o outro lado está certo. E o Brasil está ficando neutro frente a uma injustiça. A gente fala tanto de genocídio aqui no Brasil, dos nossos Yanomamis, da nossa população com Covid, estamos ficando neutros em relação ao genocídio que está ocorrendo no outro lado do mundo. E o Brasil está ficando neutro.